Bom dia pessoal, segunda-feira iniciando a última semana do mês de novembro, depois entramos o suposto antigo melhor mês, né? Para a gente que trabalha com os aplicativos, não é verdade? Olhem essa tela aí, dê uma olhada, eu tava 180 por hora no palhozinho, o que vocês acham? O que vocês acham que vai? Vou mostrar pra vocês o vídeo aí que eu tive que gravar, né? Olha só! Parado a 180 por hora, vocês já viram isso? Olha ali, olha só que legal! Com passageiro, inclusive! Pelo menos eu tenho provas! Deixa eu virar aqui a câmera e mostrar pra vocês que eu estou parado! Olha aqui, ó! Parado no sinal vermelho! Ó, ó, 180 por hora, entendeu? A gente vai ser 180 por hora, isso vai! Como vocês puderam ver, eu tava parado, parado na sinaleira, tava com passageiros dentro, até olhei o X! Que estranho o aplicativo, elas olharam junto de trás assim, né? Né? Tá dando que eu tô a 180, elas começaram a rir e tal, não eram daqui da cidade, estavam indo pra um hotel E eu disse, ó, vou gravar um videozinho aqui, gravar essa tela aqui, vai que o aplicativo registra alguma coisa lá que eu tô a 180 Tem que ter como comprovar delas, faz, 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 né? Eu peguei e fiz um videozinho ali, postei no Instagram, inclusive, quem não acompanha o Instagram, rouba Uber nas horas vagas e... Então, vou aproveitar e falar no início do video, se inscreva no canal aqui do YouTube, no inscrever-se ali Ativa a bosta do sino que aparece do lado, que nunca funciona isso aí, pro pessoal vive reclamando Que não recebe a notificação do video e tudo mais Mas, enfim, a gente faz video aqui todo dia Falha um ou outro, quando dá algum probleminha mais grave A gente teve um problema sério, sério na semana passada Mas, normalmente, não falha nenhum dia os videos, tá bom? Então, gente, quando isso acontecer, tira um print, registra, não custa mandar pro aplicativo, né? Se existe essa coisa aí no aplicativo, eu não duvido que seja pra... Justamente pra registrar que o motorista anda acima da velocidade e tudo mais Vai saber, passou de 120, 130 por hora ali, já dá um registro lá pra eles Na conta do sistema do aplicativo da Uber Que a gente anda correndo com passageiro em corrida, em viagem, né? Até porque só aparece normalmente quando tá em viagem Então, não custa registrar pra ficar... Reservar o teu, né? Tem que ficar um pouco mais tranquilo Ultimamente, muitos e muitos e muitos e muitos bugs na plataforma da Uber, né? Muitos, 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 tá? Grande parte deles eu registro Eu envio pro pessoal daquele grupo lá da Uber Eu pego as coisas de vocês, inclusive, nesse mesmo... Nesse mesmo grupo que eu tenho, que é comigo mesmo aqui Tem muita coisa registrada que eu mando pro pessoal da Uber O que eu tô vendo é que eu tô mandando muita coisa E eu não tô tendo o retorno que eu achei que eu teria Não tô tendo retorno satisfatório Tipo, eu tô achando muito demorados os retornos Mas eu tô enviando igual Tô enviando igual Inclusive, tem outros canais que tem esse mesmo contato aí Os canais que eu sei que tem esse mesmo contato com esse grupo Que eu tenho certeza absoluta É o Fora da Curva, é o Fernando Floripa E o Samuel Esse eu tenho certeza que tem esse mesmo grupo lá Então, dá pra mandar material pra eles também enviar Todos nós temos que enviar material pra eles das coisas e das tretas que estão acontecendo Não é verdade? Vamos mostrar mais um aqui pra vocês Olha só Dinâmica 3.2 Isso aconteceu em Fortaleza Fortaleza Dinâmica 3.2 Aí, o que aconteceu? O passageiro vai, contente, seguido Torcendo pro passageiro não cancelar a corrida Vai lá, faz a corrida Olha o que acontece no final 10,89 O valor Uma dinâmica 3.2 Onde ele andou 6.6 km em 20 minutos Tá certo isso? Não, né? Não pode tá certo Tá que tá tudo errado O que que aconteceu, né? Ele me explicou Ele disse que a passageira simplesmente alterou o destino no meio da viagem Ele disse que acha que não foi na maldade, tá? Ele disse que acha que foi, tipo, ao natural, assim Né? Mas vai saber se os passageiros já não se ligaram nessa teta aí Quando tá na dinâmica Sei lá se isso acontece em tudo que é lugar também Mas lá aconteceu O que que ele fez? Entrou em contato com o aplicativo da Uber Tal, tal, tal Mandaram ele olhar nos detalhes da viagem Agora olha os detalhes da viagem O que que é isso? Olha aquela setinha que tu bota pra baixo ali O valor do km e tudo mais Tem detalhe? Não tem detalhe porra nenhuma aí, cara Cada vez mais escondendo informação também Isso aí não tá legal Não tá legal desse jeito Disseram que tava tudo certo A corrida não era em dinâmica Sendo que o mapa todo estava sangrando, segundo ele, né? Aquele mapa bonito, vermelhão Que aparecia Que a gente ficava contente Maravilhosamente feliz Antes, agora não adianta nada Porque toca 1.1, 1.2, 1.4, não é verdade? Mas segundo ele era assim que tava lá E pegou essa corrida feliz E deu essa treta aí Entrou em contato com o suporte O suporte disse que tava tudo certo Isso que ia vir no repasse de gancho Aquela coisa toda, né? Que o pessoal atrapalhado responde lá no suporte E não fecha depois Ultimamente é tanta coisinha, né? Qual o outro bug que eu mostrei aí esses dias Do destino, né? Quando alterou o destino Que a passageira tinha chamado A corrida Aí entrou outra corrida Ela foi lá e alterou o destino E aí a corrida dela sumiu E entrou a corrida do próximo Que tava aguardando Na tela Vocês viram aquilo ali, né? Então é outra coisa estranha Que tem acontecido, né? Muito estranho, muito estranho Não dá pra entender O que que acontece O importante é a gente registrar sempre E mandar pro aplicativo Se não tiver como mandar pro aplicativo Se fizer um vídeo, alguma coisa Manda pra mim aqui Que eu mando pra eles, né? Se vai ter solução Aí é outra coisa, tá? Aí eu não posso prometer nada Mas eu tô tentando Tô fazendo o possível Mandando todas as tretas Que vocês me mandam Tudo que eu encontro De problema no aplicativo Que eu gravo, né? Que eu filmo Que eu mando pra eles Tudo isso, né? Já a solução Tá demorando um pouquinho Essas coisas Principalmente a dinâmica Que é a primeira coisa Que nós estamos batendo, batendo, batendo Batendo, batendo a hora E aqui a gente não tá errado Né? Porque a gente conhece A dinâmica do aplicativo Mas até agora Não teve nenhuma solução Não é verdade? Então, quando acontecer isso Se liga Outra coisa Que um passageiro Um motorista falou que fez Quando deu essa treta aí Do entrar o segundo passageiro Dentro do carro E a moça alterada Aí entrou outra corrida Ele disse que tava no caminho Já pegou os dois dentro do passageiro Explicou pra passageira Explicou pro outro Que tava tendo um bug Pra ninguém ficar sem carro Ele botou todo mundo dentro do carro Fez um Uber juntos Na marra ali Que nem era juntos Que era a treta do aplicativo E deu tudo certo no final Segundo ele Mesmo assim ele pegou E informou o aplicativo Que é o ideal Pra gente não ficar com o nosso Na reta depois Não é mesmo? Sobre o aplicativo da 99 Pop Vamos ver O que você tem a dizer? Eu tenho a dizer Que o aplicativo da 99 Pop Tá funcionando muito bem Obrigado O único problema É que 99 tem o compartilha E o E essa 99 Pop É desgraçada, né? Mas o compartilha Que é o maior problema agora Aumentando os casos Aí Contaminação E tudo mais De Covid Que é o que acontece 99 Pop Não podia ter feito isso, né? Muito menos continuado agora, né? Que acabou as eleições também Agora todo mundo começou A lembrar de novo Esses políticos vagabundos De merda Que nós temos aí Mas enfim Tá? Já pra outro Pra outro vídeo Mais focado Mais focado de política Que uma hora dessa eu faço Alguns não gostam Outros gostam Que a gente varie Bastante os assuntos Enfim Eu faço como eu faço O vídeo todo dia Eu vou escolhendo os assuntos Que eu acho mais importante Eu vou colocando aqui sempre, tá? Gente Eu tô chegando no posto de gasolina Vou mostrar pra vocês uma coisa Deixa eu encostar de novo Aqui Eu tô perto do posto Acho que dá tempo ainda Né? Dá tempo de eu mostrar Deixa eu aumentar a minha fuça aqui Eu rodei agora Só nesse final de semana Né? Entre sábado e domingo de manhã Que eu trabalhei um pouquinho Só de manhã Eu rodei Aí o total 521 km Tá? Como vocês podem ver Eu tenho só mais um risquinho De combustível lá Vamos fazer a média agora Do carro Ver o que que vai dar Palhozinho é bom, cara Palhozinho é bom O único problema dele É conforto Que não tem muito, né? Mas o palhozinho é bom De média Pra rodar na gasolina Sem precisar usar o GNV Que nem eu usava antes Eu tava muito acostumado Com o GNV Há muitos anos Eu tinha carro com o GNV Né? Então agora Tô tentando manter na gasolina E por enquanto Tá dando certo Tá dando certo Só tô com medo De chegar no posto E ver o quanto que foi Aqui o posto Que eu abasteço Normalmente é um pouquinho Mais caro Até porque eu costumo Usar a gasolina A V-Power, né? A V-Power Que é um pouquinho melhor E o carro faz Uma média um pouco melhor 1 km a mais por litro Com a V-Power Então se eu giro Na média de 13 13.1 Ele faz 14 14.1 14.2 No misto No misto Ó Deu bom Não subiu muito a gasolina Aqui não A comum tá 4,19 Então aqui eu boto Sempre 20 centavos a mais Ele tá 4,39 Né? Essas coisas Que os aplicativos Às vezes não se dão conta Que a gente tem um monte De gasto Com os carros Pra poder manter eles em dia Gasolina boa Não estragar Não quebrar Não tudo mais Mas faz parte do jogo Todo mundo sabe como é que é Um abraço pra todo mundo Fique com Deus Se inscreva no canal Ative a bosta do sino Eu tô encostando aqui Na bomba de combustível agora Como vocês podem ver aqui Ali atrás Tá? E encerrando o vídeo Vamos ver o que vai dar Eu queria falar das promoções Também, né gente? Das promoções Do show do milhão Aí ganhem prêmios Que a 99 Pop tá dando Parece que a Uber Também inventou uma moda Dessa em alguns estados Eu queria falar um pouquinho Sobre isso Mas vai ficar pra outro vídeo Um abraço gente Fiquem com Deus Bons ganhos pra todo mundo Se cuidem Fui